Ninguém quer dar, amor que é bom, ninguém quer dar Todo mundo quer amor, amor que é bom, ninguém quer dar Amor que é bom, ninguém quer dar Todo mundo quer amor, amor que é bom, ninguém quer dar É isso, trio Mega Trinha DJ Harry Potter Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, pico Tchaltaba, tchaltaba, tchaltaba Mãe Tchaltaba, tchaltaba, tchaltaba Tchaltaba, tchaltaba, tchaltaba Enquanto eu vou meditando Tu vai mexendo Enquanto eu vou meditando Tu vai mexendo Tô me concentrando Tô me concentrando Enquanto elas vai sentando Enquanto vai quicando Enquanto vai quicando Enquanto vai quicando Quicando, quicando Enquanto vai quicando Quicando, quicando Enquanto vai quicando, quicando, quicando Enquanto vai quicando DJ Harry Potter Solta, 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 batida Solta, solta, batida Solta, solta, batida Enquanto eu vou meditando Tu vai mexendo Enquanto eu vou meditando Tu vai mexendo Sucesso Tô me concentrando Tô me concentrando Enquanto elas vai sentando Enquanto vai quicando Enquanto vai quicando Enquanto vai quicando Quicando, quicando Quicando, quicando Quicando Quicando, quicando Quicando, quicando É isso aí, pessoal Segura aí, DJ E antes de mais nada Eu quero perguntar para essa galera maravilhosa Quem está gostando do Megatrem? E só quem gosta do Gilberto Júnior Pode levantar a mãozinha para cima e fazer barulho Pessoal E antes de mais nada eu gostaria de agradecer Duas pessoas Quem se encontra aqui E eles escolheram o Megatrem Para estar aqui na festa do Gilberto Júnior Eles amam muito ele E eles resolveram Contratar o trio Megatrem Para estar aqui nessa tarde Para alegrar todos vocês Eles merecem uma salva de palmas Bem forte galerinha Para a mamãe e para o papai do Gilberto Júnior Fica vamos lá DJ E você não dança É Megatrem se balança Eita menina eu virei teu fã Eita menina eu virei teu fã Faz um movimento se prepara Eita menina eu virei meu fã Paragadá, baragadá, boca na mesa As moleque tá solteira, dá um grito e vai Toma, 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 toma A mãe leque tá solteira, dá um grito e vai no troma Faz um movimento, se prepare e vai Paragadá, paragadá Paragadá, paragadá, paragadá Paragadá, paragadá Paragadá, paragadá, paragadá Paragadá, paragadá Cuidado com o gato, cara, por aí pessoal Mais um movimento, se prepare e vai Paragadá, paragadá Paragadá, paragadá Paragadá, paragadá Paragadá, paragadá Tchau, tchau Vem comigo pra embalar Vem lá e pra lá Hoje eu vou te puxar, vou te agarrar, vou te beijar Censas e sentimento, vamos curtir o momento Ninguém é de ninguém, a onda pode se liberar É por isso que eu tô pra lá, é por isso que eu vou pra cá Gira, 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 gira em pé Se de pé você me pega, cada um de seu dia Um cura que delícia, uma grande da coisa em pé Se rolar, nos sinais, uma olhada que seja Puxa garrepeja, puxa garrepeja Hoje o dia no lago, como quem deseja Puxa garrepeja, puxa garrepeja Puxa garrepeja, puxa garrepeja Puxa garrepeja, puxa garrepeja Vem comigo pra embalar, tô nem a entranar Hoje eu vou te puxar, vou te agarrar, vou te beijar Censar de sentimento, confundir o momento Ninguém é de ninguém, a onda é se liberar É por isso que eu vou pra lá, é por isso que eu vou pra cá Gira, 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 gira Então galera, hoje eu vim mostrar pra vocês a primeira patrocinadora oficial do canal O nome dela se chama Home Office Ela é formada para pessoas que querem ganhar dinheiro sem sair de casa, isso mesmo, sem sair de casa Você pode ganhar de 100 a 200 reais o dia ou uma hora Em uma hora você ganha 100, 200 reais, sem sair de casa, isso mesmo Imagina você ganhar 100 a 200 reais, sem sair de casa a hora Tem pessoas que ganham de 7 mil reais ao mês, isso mesmo Galera, é muito fácil, é só você entrar no link aqui abaixo Que lá vai ter todas as informações necessárias para você participar desse projeto Valeu galera, é isso, valeu, falou Tchau 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 Tchau